A grande maioria dos filmes de ação apresenta heróis e vilões com seus sentidos primários intactos. Afinal, não seria crível que alguém sem a capacidade de ouvir fosse de alguma forma alertado sobre um perigo que precisa ouvir. O mesmo vale para personagens com visão, mas há um nicho no cinema e na televisão que apresenta personagens cegos e muitos deles são insanamente bons no que fazem. Onde a maioria dos personagens se sentiria incapaz de se controlar, alguns superam a sua falta de visão e provam que não precisam dela para fazer o trabalho. No entanto, não há muitos grandes personagens cegos, mas os que existem são frequentemente alguns dos personagens mais fascinantes da cultura popular. Vamos conhecer alguns dos melhores exemplos de personagens cegos, então dê uma boa olhada e certifique-se de comentar quais são os seus favoritos. Matt Murlock, o Demolidor Os personagens cegos são tão conhecidos e amados quanto Matt Murdock, também conhecido como Demolidor. O personagem foi apresentado pela primeira vez nas páginas do Demolidor em 1964 e permaneceu intensamente popular desde então. Matt perdeu a visão muito jovem, mas graças a uma substância radioativa, ele ganhou uma nova habilidade para substituir o que havia perdido. Sem a visão, Murdock desenvolveu uma espécie de senso de radar aguçado, dando a ele uma habilidade sobre-humana de ver os seus arredores. Com a ajuda e o treinamento, Murdock cresceu e se tornou o Homem Sem Medo, o Demolidor. Ele é um rastreador especialista, um acrobata mestre e proficiente em todas as armas, incluindo rifles de precisão, arcos e qualquer outra coisa que ele possa colocar em suas mãos. Ele também está no auge da habilidade humana, um boxeador autodidata, um mestre de Jiu-Jitsu, Taekwondo, Kung Fu, Judo, Krav Maga, Karate, Capoeira, Esgrima, Aikido e luta greco-romana. Shihou In-Wei Shihou In-Wei foi apresentado em Star Wars como um monge que vivia na lua Jeddah. Ele usa um cajado de madeira e um arco de luz feito à mão como suas armas principais. Embora seja cego, a sua fé na força lhe dá tudo o que precisa para enfrentar o Império e qualquer um que se interponha em seu caminho. Em vários casos, ele enfrenta forças superiores, ou seja, Stormtroopers vestindo armaduras e carregando blasters, mas ele consegue espancá-los com seu cajado. Ellie, o livro de Ellie. No filme O Livro de Ellie, o nômade vaga pelo deserto dos Estados Unidos, décadas após o fim de uma guerra nuclear. O mundo é um terreno baldio, e a única coisa boa sobre a incapacidade de Ellie ver é que ele não precisa olhar para isso, embora o público não saiba disso a princípio. A única missão de Ellie é entregar o seu livro em segurança na costa oeste da América do Norte, mas não será nada fácil. Ellie é extremamente capaz, e quando uma gangue de motoqueiros o ataca, ele acaba com todos eles. É assim que acontecem praticamente todas as interações. Alguém vai atrás de Ellie para pegar o seu livro ou seus suprimentos. Ele derrota todos sem sofrer um arranhão. Depois pega suas coisas e segue seu caminho. Claro, ele acabou sendo capturado depois de se envolver com alguns canibais. Mas ele se livrou de problemas e foi para as ruínas de São Francisco. Ele conseguiu chegar na ilha de Alcatraz, onde entrega a sua cópia da bíblia, mas não da maneira que você pode imaginar. Ele é dita inteiramente de memória. E é revelado que sua bíblia é impressa em praia. Este é o momento em que o filme revela que Ellie era cego o tempo todo. Caine, John Wick, capítulo 4 Caine foi apresentado em John Wick, capítulo 4, e em segundos ficou claro que ele poderia cuidar de si mesmo. Ele é cego, mas isso não o torna menos mortal do que o próprio John Wick. Caine foi aposentado antes de ser pressionado pela alta cúpula a caçar John Wick, mas ele não gostou disso. Ele e John eram amigos, mas ele não tinha escolha, pois a vida da sua filha estava em jogo. Ele utiliza todos os tipos de truques para superar a sua falta de visão, incluindo colocar sensores eletrônicos em uma sala para dar a ele dicas audíveis sobre a localização de seus inimigos. Com isso, ele usa armas de fogo para abater quem precisa, mas não se limita a armas. Caine também é altamente habilidoso em artes marciais e combate corpo a corpo, incluindo o uso de uma espada. Baba Voz A série de televisão C apresenta quase todo um elenco de personagens cegos, e há muitos que podem se virar sozinhos em qualquer campo de batalha. O show se passa 600 anos no futuro, onde a humanidade perdeu a capacidade de ver após um surto viral que matou a maioria e deixou os sobreviventes cegos. O show começa quando um par de gêmeos com visão nasce. No centro da história está Baba Voz, o guardião de fato dos gêmeos. Ele é um grande guerreiro, afinal ele é interpretado por Jason Momoa. Baba Voz, como quase todos os outros humanos, possui inúmeras habilidades que o tornam totalmente capaz, apesar da sua falta de visão. Ele é um guerreiro habilidoso, consegue encontrar uma fraqueza em seus inimigos e derrotá-los. Norman Nordstrom é o principal protagonista do filme Não Respire. Ele é conhecido como o Homem Cego. Ele é um veterano cego do exército que enlouquece quando a sua filha morre em um acidente de carro. Ele recebe um grande pagamento, e a notícia do seu ganho financeiro inesperado chega ao protagonista do filme. Então eles vão até a casa para tentar encontrar o dinheiro. Isso se mostra um grande erro, porque apesar de cego, ele não tem nenhum problema em colocar as mãos nas pessoas que invadem a sua casa. Ele corta as saídas e começa a caçá-los um por um. Nordstrom é um piscopato assassino. E embora suas vítimas possam pensar que ele está em desvantagem devido a sua cegueira, rapidamente se prova que elas estão erradas. Ele os captura e quase insemina um deles para substituir a sua vítima anterior. No final das contas, Nordstrom sobrevive ao encontro e aterroriza os outros na sequência. Em resumo, esses são apenas alguns exemplos de personagens cegos que demonstram clives habilidades e superam suas limitações. A capacidade de se adaptar e usar outros sentidos de maneira ampliada em confiar em suas habilidades físicas e mentais são características essenciais desses personagens. Agora é a sua vez. Quais são os seus personagens cegos favoritos? Comente abaixo e compartilhe a sua opinião.